Fala minha galera massa, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Fabio Santos trazendo mais um vídeo aqui pra o nosso canal Vê galera, e hoje Bolerão pra galera Eita, a galera pediu o bolério Eu tô trazendo aqui o bolério E como sempre eu faço, né? Trazendo aí pra Roland e Yamaha Mas antes de começar aí Pra você que está chegando agora, seja muito bem-vindo Ao nosso canal, não é inscrito, né? Inscreva-se e ative o sininho das notificações Pra você não perder, dê um vídeo Porque só aqui você encontra de tudo um pouco Tutoriais, polêmicas, notícias Novidades, tudo isso E muito mais Em um só lugar, viu? Desculpa a ausência aí De não estar postando vídeo com frequência Porque eu já até expliquei Nos outros vídeos, tô com criança aqui Recém-nascida, tá? Então tá meio complicado Pra mim gravar vídeo Aqui pro canal, mas só uns pouquinho aí Assim que for Vou trazendo vídeo aqui pro canal, beleza? Então galera, é o bolero aí, tá? Tá trazendo aí pra galera aí Pra cor, rola de Yamaha Eu vou fazer como sempre eu faço, tá? Colocar o link bonitinho Na descrição do vídeo Então cada um de vocês Que tem o teclado de Yamaha Vai lá Olha o link da Yamaha, tá? Yamaha Eu tô trazendo aqui Em três versões, né? Pra você que não sabe A Yamaha é o seguinte A Yamaha tem Os teclados de duas variações, né? E o de quatro variações Que tem aquela questão De SF1 E SF2, tá? Eu vou repetir de novo aqui Amarra quatro variações Tem aquela É STY Mas tem Varia um modelo, tá? De SF1 E SF2 Então sempre eu coloco lá Numa pasta só Mas quando você baixar Você vai lá E olha Que no ritmo Vai estar escrito SF1 SF2 Beleza? Então Baixa e coloca no seu Aí você vai saber Qual é o modelo Do seu teclado SF1 Corro Eu tô convertendo aqui Pro modelo do PA50 PA60 PA80 Os modelos mais comuns Que a galera usa, tá? É Então É esse modelo aí Que eu tô trazendo aqui também É só clicar no link Como você sabe O PA50 É em 7, tá? Eu converto em 7 Coloca aí É só clicar no link E baixar E da Roland A Roland é o seguinte Eu tô convertendo No modelo do G70 E acho que G... Não, é 50 Também É o S50 E eu acho que Vou converter também No modelo do GW8 Aí pra galera Beleza? Então O ritmo é Sem sample Sem sample Dá um ritmo bacana Aí, legal Pra galera Que toca sem sample Aí E eu mesmo Não toco sem sample, tá? O meu ritmo é tudo sample E é daqui Mas Aqui eu tenho de tudo pouco Ritmo com sample Ritmo sem sample Então Eu posto tudo Um pouco aqui, tá? E como eu disse É sem sample E agora Vamos pra Pequena demonstração Então galera Vou gravar aqui Com áudio direto Da câmera mesmo Pra vocês Ouvirem aí Beleza? Espero que vai dar Pra vocês Entender mais ou menos Tá? Então é Não vou gravar com Lá no programa não Porque vai demorar um pouco Que eu tô Meio com pressa aqui, tá? Mas acho que vai dar Pra vocês ouvirem aí Muito bem Tá? Vamos lá A A variação A É Sem a caixa, tá? Essa daqui, ó Essa é a caixa Agora vamos ver com a caixa Aí é com a caixa, tá? Agora vamos ver Um solinho aqui Pra ver se vai dar bom Tchau Amém. Então galera, como vocês viram aí, né, esse aí é o ritmo, tá, é, espero que vocês gostem aí, podem baixar à vontade, hoje também não tem senha, tá, não coloca senha, mas tem um curtador de URL, tá, eu vou estar, se você não sabe baixar, eu vou estar deixando um link também na descrição aí do vídeo, tá, pra você que não sabe baixar, é só ir assistir o vídeo, porque também, não tem muito segredo não, às vezes é um pouquinho complicado, mas quando você pega as manhas também, não tem segredo não, basta clicar no lugar certo, que você será direcionado para o link, para baixar, beleza, então hoje é o vídeo de hoje, foi isso aí, simples, fácil e rápido, tá, espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto sempre aí, não esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, deixa o seu joinha aí também, para fortalecer o vídeo, tá, tem dúvidas, só deixar nos comentários aí, aí, tô sempre à disposição para respondê-los, então qualquer dúvida aí, só chamar aí, tô sempre à disposição, beleza, então espero que vocês tenham gostado, tamo junto sempre, e até o próximo vídeo, valeu, fui!